Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Na videoaula de hoje temos uma conta de dividir, temos aqui o número 24.080 dividido pelo número 8. Para que a gente possa fazer essa conta com mais facilidade, a gente vai pegar aqui a tabuada do 8. Vamos fazer a tabuada do 8 desde o princípio. Vamos começar aqui com 8 multiplicado por 0. 8 vezes 0 que é 0, até a gente chegar em 8 vezes 10. Por que é importante você fazer toda a tabuada, ou pelo menos você saber a tabuada? Se você sabe a tabuada do 8 de cor, sabe ela decorada, você consegue resolver as contas de divisão sempre que o 8 estiver aqui como divisor, facilmente. É importante que você decore toda a tabuada para que você consiga fazer os cálculos bem facilmente. Vamos lá, mas a gente vai colocar aquela passo a passo para todo mundo, para a pessoa que ainda não decorou, que ainda não sabe toda a tabuada. E aí a gente vai fazendo junto, tá bom? Então vamos começar aqui, a gente tem 8 multiplicado por 1 que é igual a 8. 8 multiplicado por 2 que vai ser igual a 16. Temos 8 multiplicado por 3 que vai ser igual a 24. Temos o 8 multiplicado por 4 que vai ser igual a 32. E 8 vezes 5 que vai ser igual a 40. 8 vezes 6 que é igual a 48. Temos também o 8 multiplicado por 7. 8 vezes 7 que vai ser igual a 56. Temos aí o 8 vezes 8 que vai ser igual a 64. 8 vezes 9 que é igual a 72. E 8 vezes 10 que é igual a 80. Bem tranquilo, né? Então olha só, o que você tem que fazer? Quando você vai fazer uma conta de dividir, você vai pegar esse número aqui, é muito grande. Você vai separar ele por partes. Você vai começar, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro algarismo, que é o número 2. É o primeiro algarismo da esquerda, tá? Eu tenho 24.080. Você pega o número 2 e vai fazer uma análise. 2 é maior do que 8? Não. É igual a 8? Não. Então não dá pra mim utilizar o 2. Não dá pra mim dividir 2 por 8. Porque 2 é menor do que 8. Então eu vou pegar mais um algarismo. Vou pegar o 2 junto com o 4 que dá 24. Então dá pra mim dividir 24 por 8? Agora dá. Você vai pegar o 8 e vai multiplicar ele por algum valor que dê 24. Tem esse valor? Tem. Olha aqui, 8 vezes 3 dá 24. Então você vai colocar o 3 aqui na sua resposta. 8 vezes 3 dá 24. 24 menos 24 vai dar quanto? Vai dar zero. Agora você tem aí o quê? Isso aqui é o nosso resto, tá? O resto ficou zero. E você vai ter os próximos algarismos. Então a gente vai tentar fazer a conta 24.080 dividido por 8, só que passo a passo, tá? Pra você baixar esse próximo zero aqui, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar 8 multiplicado por algum número que vai dar esse zero. 8 vezes quanto dá zero? 8 vezes zero dá zero. Então você vai multiplicar por zero, vai dar zero. Você vai fazer zero menos zero, que é zero. Agora, 8 vezes quanto que vai dar 8? 8 vezes 1 dá 8. Então você vai colocar o número 1 aqui, 8 embaixo do 8 e vai subtrair. 8 menos 8 é zero. 8 vezes quanto que vai dar? Zero de novo. É 8 vezes zero, né pessoal? 8 vezes zero vai dar zero. Zero menos zero vai dar zero. Isso aqui é o nosso resto. Vocês podem perceber aqui, ó, que não restou nada, né? Ficou zero, 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 zero. O que é zero? Quando o resto é igual a zero, sempre que o resto for igual a zero, você vai dizer que você tem uma divisão que é exata, tá? O que é uma divisão exata? Uma divisão que tem resto zero. E qual que é o resultado da nossa conta? O resultado que a gente chama de quociente é 3.010. Então 24.080 dividido por 8 é igual a 3.010. Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução desta questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar esse link para ajudar o canal do Estuda Mais no Crescimento e ajudar também seus amigos que podem estar aí com dúvidas nas contas de divisão. Forte abraço. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.